Mas eu tava aqui pensando e fiquei com uma dúvida, viu? Como é que esse evento, ano após ano, consegue se reinventar, trazendo tanta gente pra cá, hein? Bom, eu não sei a resposta, mas Eduardo Falcão, que é o secretário de Cultura aqui da cidade, vai responder isso pra gente no quadro Hora da Prosa. E no nosso quadro de entrevistas aqui no Balaio Junino, estamos recebendo hoje o secretário de Cultura de Mossoró, Eduardo Falcão. Agradeço gentilmente aqui a sua participação no nosso programa. E vamos começar falando sobre como é pra cidade fazer mais uma vez um evento como esse, né? De grande porte. Olha, é um evento realmente muito grande. É um evento, o maior evento do estado do Rio Grande do Norte, né? Em termos de dias de evento, a gente tem uma expectativa aí de um público de um milhão de pessoas. E é muito gratificante fazer um evento desta magnitude, né? Porque são tantas nuances, são tantos polos, são tantos detalhes que são cuidados que a gente termina aprendendo muito com um evento desse. O que é que as pessoas que vêm de fora podem esperar esse ano do Mossoró Cidade Junina? Mossoró Cidade Junina vai ter nove polos. Dentro dos polos tem subprojetos. E pode esperar um pingo da meio-dia aí, que já está em cima, já é sábado, aí dia 8. Um pingo da meio-dia com quatro trios elétricos, com 12 bandas, né? Então, muitas horas de música. Pode esperar um chuva de bala requalificado, com musicalização ao vivo. Pode esperar uma Arena Deldete Dias aí, completamente readequada também, com novas estruturas. A Estação das Artes também está recebendo novas estruturas. Os barraqueiros, esse ano, em 2019, eles têm uma padronização das barracas. É a primeira vez que isso acontece. E aí temos o Circo do Forró, temos a festa da paróquia da Igreja São João, que é uma festa que deu início ao Mossoró Cidade Junina. É tão grande a festa que a gente ainda mantém uma festa de quermesse junina, tradicional, na paróquia de São João. Então, pode esperar muita coisa do Mossoró Cidade Junina, muita coisa bacana. Muitos adereços, muitos brilhos. E a campanha publicitária do Mossoró Cidade Junina desse ano é você vai se apaixonar. Então, pode se preparar para se apaixonar. Se apaixonar pela festa, se apaixonar pela cidade de Mossoró e se apaixonar pelas pessoas que vão estar na festa. Então, secretário, manda aquela mensagem para quem vai participar aí do Mossoró Cidade Junina. Mossoró Cidade Junina 2019. Ó, vamos comparecer, vamos se apaixonar pela festa, se apaixonar pela cidade. Se apaixonar na cidadela vai ter um momento lá, inclusive, que vai ser um casamento fictício. Quem quiser ir casar lá, pode. Então, vamos se apaixonar pelo Mossoró Cidade Junina. Cuide que está meio de inha. É isso aí, a gente agradece demais a sua participação aqui, secretário. E é isso, a gente volta com você aí, Penelo. É, meu povo, e todo mundo sai ganhando com essa festa, né? Quem vai curtir, quem vai vender, quem vai trabalhar. É bom demais, Juninho. E é bom para todo mundo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Fique aí, vice. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.